Música A gente acabou de participar aqui da formatura dos voluntários do Bom Futuro, né? Isso é um momento muito importante para a vida das pessoas, dos voluntários, das pessoas que serão ajudadas, né? E a gente, graças a Deus, lá na Energia, teve a graça de ter uma colaboradora junto aqui, alegrando nós todos nessa noite e com certeza ainda vai alegrar bastante crianças, idosos, pessoas que precisam. Parabéns para o Bom Futuro mais uma vez aí por essa iniciativa e estamos juntos aí, vamos formar mais e mais voluntariados. Música Levar sorriso às crianças ou a qualquer pessoa que está precisando de um carinho, que está num momento delicado da vida e esse voluntariado que a gente fez aqui, a gente pode sentir as pessoas, levar aquele momento de alegria, de felicidade. Então isso é muito importante, ver o sorriso, levar o sorriso para as pessoas. Música A responsabilidade social da Bom Futuro tem muito orgulho de formar a turma de voluntários de Cuiabá. E ser voluntário é ter verdadeiramente o coração do bem, é um ato de amor, servir o próximo transforma a realidade por onde passamos. Música 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 Amém.